Uma universidade pública, gratuita e de qualidade transforma a vida de milhares de pessoas. Mas você já parou para pensar o que ela significa para a sua cidade e região? Se ainda não fez isso, está na hora de fazer. Sem a Universidade Federal, nós teríamos um vácuo intelectual enorme, porque eu sou muitos. De nós que, enquanto um ex-servente de pedreiro, um ex-vigilante, um ex-trocador de ônibus, um ex-apanhador de café, é em que lugar nessa sociedade teríamos a oportunidade de nos transformarmos em doutor da história social, se não fosse através do acesso à universidade pública. Ela me atende de todas as necessidades que eu preciso como empreendedor. Eu preciso de orientações administrativas, a universidade tem. Eu preciso de orientações na parte de legalização de um alimento, a universidade tem. E isso me completa, porque aí fora não se encontra tantas oportunidades de um empreendedor ter essa gama de tecnologia que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro me oferece. A falta do hospital universitário com certeza geraria uma lacuna enorme na saúde do município. Então, muitas áreas que a gente consegue suprir com exclusividade, muitos exames, muitos tipos de consultas ficariam prejudicadas. A população certamente perderia muito com isso. Para você ter uma ideia, o total de atendimento, de procedimentos realizados nesse período todo, superou 1 milhão e 400 mil procedimentos. Nós somos 305 povos indígenas no Brasil. Nós falamos 274 línguas no Brasil. Fora aquelas e aqueles povos que ninguém tem contato. Vamos dizer que 10% desses povos estejam nas universidades públicas, tentando dar um retorno para as suas comunidades. Sem a universidade pública, não terá mais povos indígenas. Meu nome é Temília Mendes. Eu sou profissional indígena de saúde. Me formei cirurgia dentista no ano de 2010. O meu trabalho é atender a parte de saúde bucal em cinco aldeias indígenas. A gente só vai conseguir mudar e evoluir através da educação. Porque a gente conseguiu ter acesso à educação, se formar, voltar para a comunidade, dar o nosso melhor. E ainda melhorar a condição de vida nossa e dos nossos familiares também. A Orquestra Sinfônica atua nessa vertente. Levando isso ao público de uma forma inteiramente gratuita. E dando acesso à sociedade a um tipo de atividade cultural e artística que nenhuma outra instituição faz. No ano de 2014, a gente foi preparando para fazer esse transplante. O local onde a gente morava não tinha condição. Mal tinha um pediatra. O tratamento mesmo era aqui. A gente teve muita sorte de ter encontrado o HC. E sempre muito bem atendido. O HC proporcionou a chance da Isadora viver de novo. A gente bem sabe que a universidade pública e gratuita é uma forma de democratizar o acesso a cursos que, por outras vias, são cursos bem caros, cursos de difícil acesso, né? A nossa primeira universidade de medicina, a nossa primeira faculdade de medicina foi a Universidade Federal do Piauí. E ela permitiu que muita gente que não tivesse acesso a nada, além da educação gratuita, conseguisse realizar o sonho de atingir a profissão que queira. Seja ela médico, seja ela arquiteto, seja a profissão que for. Fiz a graduação aqui nessa universidade, agora estou na pós-graduação, fazendo mestrado também. Estou na escola, estou atuando, sou professora na rede municipal. Eu lembro que quando eu passei no vestibular aqui, eu fiquei tão feliz, que todos os colegas, todas as pessoas que moravam onde eu morava, os jovens, meus colegas, falavam, olha, vai, eu consegui, então você consegue também, vai lá. Aí as pessoas perguntavam assim para mim, puxa, mas lá eu posso ir? Não tem que pagar, né? A principal questão é que você pode, você consegue. Quando você toma ciência dessa importância da universidade na sua cidade e região, compreende por que deve defendê-la. Defender a instituição pública, a universidade pública, é defender conhecimento, é defender projetos de pesquisa, extensão, que acredito que nenhuma outra instituição no país tenha de tamanha qualidade. Muitas pessoas vieram, acabaram ficando em Palotina, nós tivemos muitos clientes, a gente formou muitas amizades, tivemos clientes de toda a região, assim, não só de Palotina, de vários estados. Traz mais pessoas, traz dinheiro, mais investimento no município, mais carro que vai ter aqui, mais gente comendo, mais gente gastando, né? Para o município é muito bom. Os nossos jovens, as pessoas que frequentam essa universidade, vai com o pensamento de aprender, com o pensamento de voltar para desenvolver a sua própria comunidade. E a gente luta para que essa universidade fique dentro do território do Recôncavo, porque o território precisa e merece ser desenvolvido. Vejo muito uma forma de retornar, investimento que toda a população coloca, né? Na universidade pública, em todas as partes de geração de conhecimento público. E eu sinto muito recompensado, assim, muito gratificado e com orgulho de conseguir trazer isso da universidade, da área acadêmica, como um conhecimento científico, para essas crianças terem acesso a uma educação melhor. Eu sou cotista racial no curso de engenharia mecânica, né? Estou aí no sexto período, no terceiro ano de engenharia mecânica noturno. Quando você coloca esses cotistas com esses não cotistas aqui dentro para interagirem, o choque das realidades vai fazer com que todas as pessoas, né? tenham acesso a um mundo que é muito maior, que é a bolha que muitas vezes a gente está acostumado a ter e viver dentro dela. Meus filhos estudam em uma escola que é conveniada com a Rural, então ele já faz o projeto de vida deles, sair da escola e depois vir estudar dentro da Rural. Então eles veem isso aqui como extensão da casa deles. A universidade em si, eu penso que ela pode ter sido a chance que eu precisava para mostrar aquilo que eu queria fazer. E o festival e a universidade ajudaram a mostrar, é possível. É possível você seguir teu sonho, é possível você ser o profissional dessa área, né? E é possível você ser feliz fazendo o que você gosta. Então a frase que a universidade me traz, em sentido, é possível. Compreender o que significa a universidade, para você, sua cidade e região, faz de todos responsáveis pela sua defesa. Universidade pública, gratuita e de qualidade. Conquista e direito do povo brasileiro. Universidade pública, gratuita 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 e direito do povo brasileiro. Obrigado.